Fala rapaziada seja muito bem vindo ao canal tá bom já vai lá já se inscreve deixa aquele like maroto que é o Gutierre na área com vocês literalmente na área entendeu na área hoje tá um dia ventoso maravilhoso aqui pra nós galerinha hoje nós viemos falar hoje nós vamos falar um pouco sobre o que tá acontecendo bastante aqui na região todo mundo tá falando sobre a aposta do tigrinho isso do Fortunes Tigger do Fortunes Rabbis justamente aposta tá bom galerinha aposta o que que nós podemos falar sobre apostas que literalmente quem ganha é a casa de apostas então se você anda apostando valores altos saiba que vocês vai perder valores altos como vocês tira ali pouco né tira dois mil três mil reais você consegue lucrar mas geralmente o máximo que você consegue tirar também né depois você só vai ver sequência de perdas tá bom justamente raramente vai ver uma pessoa que fatura muito em apostas muito difícil tá bom eles vão bloquear a conta da pessoa então você que anda fazendo muitas apostas tem uma notícia para você o script do da casa de apostas do jogo que você faz de caçinha foi feito para isso para você perder justamente mas galerinha ó não se deixe aí vai lá se inscreve tá bom deixa o like nosso vídeo tá bom para passar mais informações para vocês porque que isso não é legalizado mas existe em todo lugar né pode falar que tá legalizado né galerinha tem todo lado do lado se quiser um um jogo que você fazer do fortuna de queijo e do tigrinho do coelho hoje em dia tem um bocado você consegue em todo lugar para fazer mas saiba que tipo assim vai estar rasgando dinheiro né não vou falar isso porque eu mesmo já fiz minhas apostas lucrei um pouco perdi um pouco então meio que empatou o jogo mais no prejuízo do que no lucro tá bom galera mas mesmo assim tá bom fica um alerta para vocês se vocês estão postando postando um tipo assim dependendo de dinheiro de aposta saia fora galera enquanto vocês tem tempo tá bom mas é assim mesmo esse foi mais um alerta do canal tá bom estou aqui no meu pé de caju é galera pé de cajinha valeu galera deixa o like tá bom inscreva-se no nosso canal e vamos para o próximo vídeo que nós vamos estar falando sobre o futuro é galera valeu a todos tchau obrigado e isso seria o nosso vídeo aqui nós estamos falando sobre jogos mas é um vlog tá bom galera eu estarei falando sobre qual motivos que eu estou querendo falar agora tá bom no momento estou falando sobre vlogs mas vai lá galerinha já se inscreve tá bom o importante aqui no meu canal eu estou precisando de inscritos no meu canal tá bom vocês que estão aí assistindo vídeos aleatórios inscreva-se pô não custa nada custa menos que uma rodada é galerinha quem puder ajudar o canal tá lá na descrição tá bom valeu a todos muito obrigado estaremos aqui fazendo vídeos todos os tipos de vídeos por enquanto não vamos ter vídeo de pesca tá bom mas logo logo estaremos fazendo vídeos de pescaria para vocês com nosso equipamento e nossa matoca show de bola galerinha tá da hora tá bom muito bom muito bom isso isso isso